Música Vamos falar agora de culinária que essa semana as receitas do Fernando Kassab são em homenagem ao maestro Carlos Gomes. Hoje tem um prato que vai linguiça, mandioca e ervilhas. É bem fácil de preparar. O maestro Carlos Gomes escreveu obras célebres como Maria Tudor, Salvador Rosa, Fosca, que era a sua preferida, mas de todas as óperas que ele deixou, a que ficou mais conhecida é a que leva o nome de um time da cidade de Campinas e que é tocada no mundo inteiro. Para preparar o cozido ou guaraní você vai precisar de azeite quanto baste, 100 gramas de linguiça calabresa, 100 gramas de paio, 3 cebolas pequenas, 250 gramas de mandioca cozida, 200 gramas de ervilha que também você vai escaldar para deixá-la bem verdinha, sal e pimenta do reino a gosto. Você vai começar a receita colocando um fiozinho de azeite, a calabresa e na sequência o paio. Com o paio e com a linguiça já tostadinhos você vai aumentar um fio de azeite a mais e vai acrescentar a cebola, que é assim mesmo, em lasquinhas para você poder deixá-la mais tostada. A mandioca foi cozida em cubos sem nada de sal por causa do sal que existe no paio e na linguiça. Eu não falei ingrediente água porque aqui é muito de gosto, então você vai juntar aproximadamente meia xícara de chá, tempera com um pouco de pimenta do reino se você gostar, com um toque de sal. Coloca lá a ervilha e você vai espalhar para que ela aqueça por igual, mas não deve deixar muito tempo agora. Para quê? Para ela não murchar e ficar com essa cara bem bonita. Nossa segunda receita da semana em homenagem ao maestro Carlos Gomes, hoje cozido o Guarani. Amanhã no Prato Fácil é dia de sobremesa, não vai perder. Um grande abraço e até lá.